Aqui ao meu lado está o professor, músico e poeta Neemias Félix. Esse linharense aqui tem uma relação muito especial com o Rio Pequeno. É daqui da varanda da casa onde ele mora que ele contempla todo esse visual aqui. E foi inspirado nesse cenário que Neemias escreveu uma poesia. Neemias, fala pra gente, recita a poesia pra gente, por favor. Não sou pequeno, sou pequeno. Tenho origem nobre e rompo das fontes do santo, do são. E me torno José. Estendo-me aos vales, dilato meu leito. E numa aparente corrida tão vã, encharco o chão, sou juparanã. Meu seio entumece, grávido. E não me contenho, transbordante, fugidio, assim, muito humilde. É que consciente me afino e apequeno. E lépido e rasteiro em multimeneios, serpenteio. Sou braço, canal e ponte. Como mensageiro em solidário abraço, eu junto gigantes. Como que surgiu a inspiração pra compor, né, pra fazer uma poesia tão bonita como essa? Na verdade, eu fui desafiado pra fazer um texto não poético, né, um texto por uma, também, jornalista. Depois eu comecei, não sabia como terminar o texto. Falei, vou fazer um poema que fica melhor, mais ao meu feitio. E acabou saindo isso aqui. Eu fiz um trocadilho com o pequeno do tamanho do rio, né, da largura dele. Na verdade, dizem que não é nem um rio. Dizem que é só um canal que liga a Lagoa Juparanã ao rio Doce. Então, eu fiz um trocadilho. Não sou pequeno, que eu sou pequeno só no nome. Mas ele é um grande rio, porque ele junta gigantes que são a Lagoa Juparanã e o rio Doce. Mas, infelizmente, ele tá nessa situação que vocês podem ver aí. Tá definhando, quase morrendo. Em que ano que o senhor escreveu a poesia? No ano passado. No ano passado. E tem um trecho aqui na poesia, da poesia do senhor, que fala assim. Não suja em meu leito, exijo respeito, não há quem me dome. Só que o rio pequeno está sendo tomado, digamos assim, pelos homens. Porque ele está muito deteriorado, né. Qual é o sentimento diante de ver o rio, assim, nessa situação? É um sentimento de tristeza, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de esperança. Eu creio que todos nós podemos fazer alguma coisa, né. O poema é só uma espécie de aviso, uma espécie de lamento. Mas é também para chamar a atenção de todos nós, para que nós não deixemos o rio desaparecer. Porque isso aqui é uma coisa muito bela, muito rica, que nós precisamos preservar. Nemias, agradeço muito pela entrevista. Só que agora, para o pessoal de casa, como o senhor também é músico, vamos colocar música nessa conversa? Só um trechinho de manhã de carnaval. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.